Parado! Aleluia! O que não passa de história será fato consumado As anelas e os céus se abrirão Num piscar de olhos os salvos subirão Mas pra quem ficar Deus não vai poupar Dias fringulosos virão Depois que a dor plantar Eu sinto o Senhor A dor da crente não há tempo a perder Os juros no final em breve vai acontecer De novo se posse o filme em sua frente mostrará Todas as vezes o poderão liberou Seus anos de lado a santificação e brigaram Quando você fechou o coração e manda Igreja não desviu seu olhar E Deus do Senhor que agora só será O meu lugar 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 Mais ou menos os céus se abrirão Num piscar de olhos os salvos subirão Mas pra quem ficar Deus não vai poupar A água e os céus se abrirão Depois que a porta da arca se fechou A porta a frente não há tempo a perder O juiz no final em breve vai acontecer Que como de novo o que o rei sua frente mostrará Todas as vezes que você não liberou serão deixando de lado Mas pra quem ficar Deus não vai poupar 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 Meu lugar O meu lugar O que o rei sua frente não vai poupar Que todo mundo viu a sua frente e mostrará Todas as vezes que você não me deu Que estão deixando de lado a santificação Brincaram nos fundos e você fechou o coração E mandaram a igreja anorece no seu olhar E tudo volta agora, você irá Teu lugar Não curva no peito, Jesus está voltando 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 Não curva no peito, Jesus está voltando